Abrindo as porteiras A partir de agora A minha primeira parada No rancho do cavalo velho A minha primeira parada Escuto moda de viola E prosa com a rapaziada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Este é o rancho O rancho do cavalo velho Este é o rancho O rancho do cavalo velho Este é o rancho O rancho do cavalo velho Este é o rancho O rancho do cavalo velho A hora é agora Vai começar o maior programa sertanejo do mundo O cabalo velho Esse é o rancho O rancho do cabalo velho Esse é o rancho Estamos chegando turma Começa a partida agora o nosso rancho Vamos encostando o bico no barcão Prepare o seu coração É mais modão pra levantar o poeirão do chão Vai galera coração Solta a voz, bate na palma da mão Vai galera coração Diz que sim pra emoção A galera tá aqui, todo mundo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais, todo mundo no invalo É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir essa troca de energia Vai galera coração Quero ouvir a multidão Quero ouvir Iê ô Iê ô Iê ô Iê ô Iê ô Bora não vai nesseangle assim, ó U diarréova Vai galera coração Solta a voz, bate na palma da mão Vai galera, coração diz que sim pra emoção A galera tá no pique, todo mundo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais, todo mundo no empalo É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera, coração, quero ouvir a multidão Vai Brasil! E aqui tá bom demais, todo mundo no empalo É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera, coração, quero ouvir a multidão Iê oé, iê oé iê oé Iê oé, eê oé Iê oé iê oé O sertanejo é isso, o caipira é assim Se tem alguém que não gosta, me mande outra proposta Que essa tá boa pra mim Alô, franca! O sertanejo é isso, o caipira é assim Se tem alguém que não gosta, me mande outra proposta Que essa tá boa pra mim Nós usa calça apertada, fivela e cinturão Com bota de cano longo na cabeça, o chapelão No meio da mulherada, no meio da cantoria Tomando uma gelada e pitando meu paeirão O sertanejo é isso, o caipira é assim Se tem alguém que não gosta, me mande outra proposta Que essa tá boa O sertanejo é isso, o caipira é assim Se tem alguém que não gosta, me mande outra proposta Que essa tá boa pra mim Aqui o sistema é bruto, não tem boca pra ninguém Quem não gosta de viola, que vez com nós não tem Pra quem gosta de modinha, nós abomina esse trem Nós gosta é de modão, mulher e pinga de jen O sertanejo é isso, o caipira é assim Se tem alguém que não gosta, me mande outra proposta Que essa tá boa pra mim Aqui o sistema é bruto, não tem boca pra ninguém Quem não gosta de viola, que vez com nós não tem Pra quem gosta de modinha, nós abomina esse trem Nós gosta é de modão, mulher e pinga de jen O sertanejo é isso, o caipira é assim Se tem alguém que não gosta, me mande outra proposta Que essa tá boa pra mim O sertanejo é isso, o caipira é assim Se tem alguém que não gosta, me mande outra proposta Alguém vai ter que ir embora Onde nós dois não vai poder ficar Dizer adeus chegou a hora Amor só da boca pra fora É impossível segura Vivemos juntos, separados O seu olhar já não provoca o meu Apenas bons amigos nós ficamos E aqueles nossos sonhos que sonhamos Com o tempo desapareceu Se não vai eu vou Buscar a qualquer preço a felicidade Se tudo acabou Pra que ficar fugindo da realidade Se nada restou Daquele sentimento que a gente viveu E tudo se perdeu Se não vai eu vou Apenas bons amigos nós ficamos O melhor grupo do Brasil Vivemos juntos separados E o seu olhar já não provoca um medo Apenas bons amigos nós ficamos E aqueles nossos sonhos que sonhamos Quando o tempo desapareceu Se não vai eu vou buscar a qualquer pra sua felicidade Se tudo acabou pra que ficar fugindo da realidade Se nada restou daquele sentimento que a gente viveu E tudo se perdeu Se não vai eu vou Se tudo acabou pra que ficar fugindo da realidade Se nada restou daquele sentimento que a gente viveu E tudo se perdeu Se não vai eu vou Aqui não pode faltar modão Essa vai aqui pro pessoal de Abadia dos Dourados Minas Gerais tão ligadinho no rancho Alô Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul Benedito Lobo, Santa Catarina, Bocanha do Sul também E Monte Carlo Eu tenho vizinho rico Fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Eu conservo a minha tropa Meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno Só me chama de quadrado Namorando a mesma moça Vejam só O resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Granfino corre no carro Você no seu alação Eu vou pra minha fazenda E esperar lá no portão Quem dos dois chega primeiro Vai ganhar Meu coração Meu coração Ele calibrou os pneus Me apertou bem as ruedas Eu ferrei o meu cavalo Que tem asas nas canelas O granfino entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor E fechou bem as janelas E fechou bem as janelas E fechou bem as janelas Chamei o macho na espora Até por baixo Das costelas Eu entrei pelos atalhos Eu entrei pelos atalhos Pulando cerca e pinhela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esbarrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Veio um beijo na donzela Quando o granfino chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconhece e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza Que criou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços Ao cavalo velho Desse matuto E assim nós fechamos o primeiro bloco Do rancho do cavalo velho O maior programa de música sertaneja do mundo Um coice de amor Um beijo selado Pra quem traz no peito Quanto são apaixonados Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Já tem outro novo no rancho Olha só a Raquel Teixeira Alô Paraná Pessoal do Estadão do Paraná Raquel Teixeira Sentença doida é música nova Lanchamento exclusivo aqui no rancho Tem cavalinho novo Pegue tudo o que é seu Leve tudo de uma vez Não volte aqui por nada Tudo que você me fez Não é digno de perdão Salvar não diga nada E trair foi muito fácil pra você Me diz aí Não pesou na consciência E agora pague o preço Ao buscar na concorrência Na concorrência Assinou sua sentença Vai, vai doer Eu sei que vai Mas você não quero mais Na minha vida Se quiser até mostra a saída Vai, vai doer Eu sei que vai Mas não vai doer mais Do que você me ver Sair da sua vida A porta de entrada É a mesma da saída Entra aí Foi muito fácil pra você Me diz aí Não pesou na consciência E agora pague o preço Ao buscar na concorrência Assinou sua sentença Vai, vai doer Eu sei que vai Mas você não quero mais Na minha vida Se quiser até mostra a saída Se quiser até mostra a saída Vai, vai doer Eu sei que vai Mas não vai doer mais Do que você me ver Sair da sua vida Vai, vai doer Não quero mais Se quiser até mostra a saída Se quiser até mostra a saída Vai, vai doer Eu sei que vai Mas não vai doer Mas o que você me ver Mas o que você me vê Sair da sua vida A porta de entrada É a mesma da saída A porta de entrada A porta de entrada É a mesma da saída Menina Será que você caiu do céu? Ou tô te confundindo com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar Moça, não reparem no meu jeito simprão Eu sou bicho do mato Me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada Regue em roça Dançar a luz A lua cheia Que nós acende o banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada Regue em roça Já deu pra ver Que nós combina Se Patricinha já é linda Imagina de putina Papai do céu Me deu essa menina Oh, menina Será que você caiu do céu? Ou tô te confundindo com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar Moça, não reparem no meu jeito simprão Eu sou bicho do mato Me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada Regue em roça Dançar a luz A lua cheia Que nós acende o banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada Vem na levada Regue em roça Já deu pra ver Que nós combina Se Patricinha já é linda Imagina de putina Papai do céu Me deu essa menina Vem na levada Regue em roça Dançar a luz A lua cheia Que nós acende o banheiro E fica junto o tempo inteiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada Regue em roça Já deu pra ver Que nós combina Se Patricinha já é linda Imagina de putina Papai do céu Me deu essa menina Se Patricinha já é linda Olha aí gente A versão original é bonita Otávio Augusto e Gabriel Menina Eu gostei dessa aí De fumar um banheiro E agora vamos trazer aqui O Fred Pedrito Vídeo em vida marvada Olha só quem não lembra Do programa do Rolando Boldrin Ei senhor Brasil Aquele abraço Corre um boato Aqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro São mal ponteadas Que no capim mascado Do meu boi A baba sempre foi Sante e purificada Diz que eu rumino Desde menininho Fraco e mirradinho A ração da estrada Vou mastigando o mundo Irruminando E assim vou levando Esta vida amarva É que a viola Fala alto no meu peito E toda moda É um remédio Pros meus desenganos É que a viola Fala alto no meu peito E toda mágoa É um mistério Fora desse plano Pra todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Chega lá em casa Pra uma visitinha Que no verso e no revesso Da vida inteirinha A de encontrar-me Nunca teretê A de encontrar-me Nunca teretê Tem um ditado Dito como certo Que cavalo esperto Não espanta Boiá E que refugio O mundo Resmungando Passará Berrando Esta vida amarva Com o padre meu Que embeheceu Cantando Diz que Ruminando Dá pra ser feliz Por isso Eu vagueio Ponteando E assim procurando A minha flor É que a viola Fala alto no meu peito E toda moda É um remédio Pros meus desenganos É que a viola Fala alto no meu peito E toda mágoa É um mistério Fora desse plano Pra todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Chega lá em casa Pra uma visitinha Que no verso E no reverso Da vida inteirinha A de encontrar-me Nunca teretê A de encontrar-me Nunca teretê A de encontrar-me Nunca teretê Rancho do Cavalo Velho É pra levantar poeira Eu sou o troqueio E adoro esta vida A gente vai Para onde quiser Não tenho amor E querência nenhuma E nunca me prendo Por uma mulher Ter liberdade E um cavalo De raça Esta é a vida Que sempre eu quis Levando a tropa Eu vou pelo mundo Vagando e cantando Sou muito feliz Muitas mulheres Moritas me querem Muitas promessas De amor recebi Mas meu destino É vagar pelo mundo Sempre cantando Sou muito feliz Quando sozinho Eu cruzo as campinas Ou quando estou nos confins Do sertão Tenho saudade Da linda menina Que ficou pra sempre No meu coração Muitas mulheres Muitas mulheres Bonitas me querem Muitas promessas De amor recebi Mas meu destino É vagar pelo mundo Sempre cantando Sou muito feliz Muitas mulheres Bonitas me querem Muitas promessas De amor recebi Mas meu destino Mas meu destino É vagar pelo mundo Sempre cantando Sou muito feliz É vagar pelo mundo Olha aí a rainha dos carbois A Jaine Ei Jaine Trinta anos de história Também Um abração grande Para todos os carbois Do Brasil Estamos sem festa Por enquanto Estamos caprichando As roças Né pessoal Ei ai ai Está no rancho Do cavalo velho Está de bem com a vida Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Ei aqui nós toca as modas véia Porque as véia estão na moda Agora tem Cleito e Kleber Eu quero esse amor Depois tem Rui Que faltou Eu venho Em bodegas Em minha vida Dizendo o que deve E não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvido Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiado o dia A hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Eu quero ser feliz No beijo de amar Não importa o que diz Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiado o dia A hora que der eu vou ter Sua companhia Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Pela estrada vou rodando E cantando essa canção Conduzindo a boiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade do berrante Ecoando pelo sertão Adeus minha mula Vai, adeus, adeus meu alazão Adeus tempo que passou Adeus, adeus poeira no chão Adeus minha peonada Adeus, adeus tempo passado No expresso boiadeiro Eu sozinho levo meu gado Pela estrada vou rodando E cantando essa canção Conduzindo a boiada Conduzindo a boiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade do berrante Ecoando pelo sertão Adeus minha mula Vai, adeus, adeus meu alazão Adeus tempo que passou Adeus, adeus poeira no chão Adeus minha peonada Adeus, adeus tempo passado No expresso boiadeiro Falcão, é sempre bom ouvir os Original né turma Olha só um abraço Pra Badia dos Dourados Também um abração grande Lá pro Paraná Velho, pessoal do Rio Grande do Sul Também né Que tão ouvindo a gente Um monte de rádio nova Também pessoal de Mojigua, Sul São Paulo Carapico Iba Também ligadão aqui no rancho Camacuã, Rio Grande do Sul também Alô Marilândia do Sul, Paraná Se você quiser amor Posso te dar muito mais Aproveite esse embalo Deixe o estado de São Paulo E venha agora pra Goiás Quero entrar em sua vida Invadir seu coração Vou te cobrir de carinho Que Goiás será o mundo Pra aquecer nossa paixão Quero fazer poesias Pra você meu grande amor Nas margens do Araguaia Te mostrar o cor do sol O lindo parque das lemas Quando a tardinha desmaia Vamos caminhar Vamos caminhar juntinhos Nos chapadões esterrados Quero te dar umas flores Eu serei a sua paz Quando se ama em Goiás O amor é mais amor Que lindo Que lindo Quero entrar em Goiás Quero entrar na sua vida Eu serei teu namorado Eu serei teu namorado Teu amante Teu amigo Sua ilusão Sua ilusão amorosa Quero mostrar Quero mostrar todo verde Que existe em Rio Verde Meu amor Meu amor estou aqui Minha paixão é tão louca Quero adoçar sua boca Com mel de jata Saiu divino Divino Belizete Com Júlio César Ao cavalo ferro O cavalo ferro Vai embora Te peço que me tire da cabeça Por favor Vê se me esqueça Vai embora O teu amor Pra mim não faz sentido Podemos ser bons amigos Mas vai embora Teu beijo Não assanha o meu desejo Teu calor Já não aquece o meu amor Por isso eu peço Por favor Vai embora Teu beijo Não assanha o meu desejo Teu calor Já não aquece o meu amor Por isso eu peço Por favor Vai embora Não foi fácil Quando ouvi essas palavras Da boca que tanto beijei Sofri Chorei de dor Sinceramente Não acreditei Ao ver alguém Que tanto amei Me mandando ir embora Vi meu mundo Transformando num abismo E eu pedindo explicação Senti no peito Coração Arrebentando de paixão E sem motivo E sem razão Ela me mandou embora O teu amor pra mim não faz sentido Podemos ser bons amigos Mas vai embora Teu beijo Não assanha o meu desejo Teu calor Já não aquece o meu amor Por isso eu peço Por favor Vai embora Não foi fácil Não foi fácil quando ouvi essas palavras da boca Que tanto beijar Que tanto beijei Sofri Olha aí Ela me deu um pé Mais uma do Léo Canhoto Um momento em meu coração Oh, vida amargura Oh, vida amargurada Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na dentinha tomar um pingão Ela foi embora Oh, vida amargura Oh, vida amargura Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, vida amargura Oh, vida amargura Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, vida amargura Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, vida amargura Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, vida amargura Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Faz isso não comigo não, paixão Depois de uma tremenda confusão, de uma separação Eu cheguei à conclusão Que estou sofrendo Vivo nos bares na noitada Fico até de madrugada E só bebendo Tô bebendo igual a um cabelo Com uma dor de cotovelo Sem ouvir nenhum conselho Eu tô sofrendo Louco ando no mundo da lua Sentindo a saudade sua E só bebendo Faz isso não comigo não, paixão Faz isso não comigo não, paixão Faz isso não comigo não, paixão Mas como dói a solidão Faz isso não comigo não, paixão Faz isso não comigo não, paixão Faz isso não comigo não, paixão Você me arrebenta o coração Tô bebendo igual a um camelo Com uma dor de cotovelo Sem ouvir nenhum conselho Sem ouvir nenhum conselho Eu tô sofrendo Louco ando no mundo da lua Sentindo saudade sua E só bebendo Faz isso não comigo não, paixão Faz isso não comigo não, paixão Faz isso não comigo não, paixão Ai como dói a solidão Faz isso não comigo não, paixão Faz isso não comigo não, paixão Mas como dói a solidão Faz isso não comigo não, paixão Faz isso não comigo não, paixão Faz isso não comigo não, paixão Você me arrebenta o coração Faz isso pro Roberto e Meirinho não, mulher Um abraço lá pra mãe do Meirinho também, né Um abraço e um beijão pra ela, tá sempre acompanhando O Meirinho ela é faminha, viu? Escuta aí Olha quem tá chegando, o fim do mundo, o Lely Zileno, rapaz Ai meu Deus, que cena triste está acontecendo no mundo Tem muita gente morrendo num desespero profundo Esse é o fim dos tempos, você pode acreditar O povão vive trancado, feito gado confinado Estava escrito nas palavras, um dia Deus já falou A grande tribulação, certamente começou Igrejas estão vazia, ninguém mais pode entrar As palavras se cumpriram, um dia disse meu filho Ninguém quis acreditar Esta é a humanidade que um dia Deus criou Pra viver em harmonia, com carinho e muito amor Mas só pensando em ganância, no seu peito ela gravou O povão saiu do trilho, hoje o mundo está perdido O seu fim já começou Pela fé que eu tenho em Deus Quero a todos alertar Quero a todos alertar Jesus já está voltando Nele eu posso confiar No Rancho do Cavalo Velho, as clássicas estão aqui E a saideira vai lá pra Gramado, Canela, no Rio Grande do Sul Que conheceram essa dupla, viu? Caroline e Leonardo, tem outro novo do Rancho Solidão Demais Solidão Demais É poeira que o vento não desfaz E viver assim É como um pesadelo que não chega ao fim Tudo pra mim Esse amor foi tudo pra mim E até o sol Não tem o mesmo brilho sem você aqui E o céu azul Também perdeu a cor ao ver você partir Tudo pra mim Esse amor foi tudo pra mim Oh And now go way on Nothing lasts forever but the dark sky It slips away And on your mind I want another minute bite Destin the way All we are is destined the way Destin the way Everything is destined the way E por onde eu for Vou levar comigo as marcas desse amor Eu até tentei Achar uma saída mas não te encontrei Destin the way All we are is destined the way Destin the way Everything is destined the way Terminou por hoje com Caroline e Leonardo Versão linda, hein? Misturaram tudo, né? Ficou lindo Caroline e Leonardo Anota essa dupla aí, viu? Gente, obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pela companhia O Rancho é feito com muito amor A música sertaneja, viu? A gente se dedica ao máximo A fazer um programa caprichado, viu? Obrigado mais uma vez as parcerias E todas as rádios do Brasil e do mundo Que transformaram esse programa No maior programa de música Sertanejo da história no mundo Tá bom, gente? Um grande abraço a todos vocês Ah, mas Cavalo Veio Perdi O programa dessa semana Vai no YouTube A partir de quinta-feira Já tá lá, viu? Programa Rancho do Cavalo Veio Já tá lá inteirinho pra você Tá bom? Fique com Deus que é A melhor companhia no momento Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! E aí